salve salve galerinha mais por cá novamente pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal estamos nos aproximando aqui pessoal da perimetro urbano aqui da região de cidade de buriticupu br222 estado do maranhão é isso aí galera vamos com a gente lá fazer mais uma passagem pelo perimetro urbano de uma cidade aqui do maranhão dessa vez o palco do momento é a cidade de buriticupu vamos acompanhar com a gente aí pessoal a última vez que eu passei aqui em buriticupu foi em dois mil e acho que 18 nós estamos em 21 foi 2018 inclusive eu pernoitei aqui na cidade de buriticupu faz um tempinho já que eu não ando pela 222 nesse trajeto aqui pessoal é isso aí galera para quem é de fora e tá acompanhando para quem é daqui tá observando aí revendo um pouquinho aqui das proximidades aqui marjando a br na cidade de buriticupu estado do maranhão br222 o pessoal cortou todas as árvores aí ó fizeram uma poada tá legalzinho arrumadinho aqui ó o letreiro do do outro lado ali pessoal eu amo buriticupu vamo pessoal vamo com a gente nos acompanhe sejam bem vindos Mais uma cidade aí do Maranhão pra vocês, pessoal Saímos hoje por volta das seis da manhã lá de São Mateus E estamos seguindo pra casa aí Nosso destino é a cidade de Jaguariúna, no interior de São Paulo Viemos por um percurso, né? Estamos voltando por outro aí A gente veio ali pela 116, pelos estados de Minas, Ceará, Bahia, Pernambuco E vamos seguindo aí, pessoal Vamos seguir aí na volta aqui pela BR-222-010 Posteriormente ali, a gente vai pegar a BR-153 No estado do Tocantins, pessoal E a gente vai seguir aí pela 153 até a cidade de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo Aí, galera, vocês acompanharam com a gente aí Perímetro urbano aí da cidade de Buriticucu No estado do Maranhão Estamos deixando aí a cidade pra trás E vamos seguir viagem aí, pessoal Vamos seguir aí, sentido Bom Jesus das Selvas E a Sailândia Sejam todos bem-vindos aí, pessoal Ao nosso canal Continuem aí com a gente Curtem, comentem, compartilhem Deixem seu like aí pra fortalecer o nosso canal É de graça, não custa nada E ajuda bastante a gente aí na divulgação dos nossos vídeos Fiquem todos com Deus aí, pessoal Forte abraço, galera E até o próximo vídeo aí Se Deus quiser Gratidão, galerinha Gratidão E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.